Salve, salve, assinantes da plataforma do Terra Negra. Mais uma vez aqui, Persi Geografia, com você na área hoje para falar da famigerada coluna geológica. Muito bem, você já estudou coluna geológica? Sabe o que é isso? A coluna geológica é uma tabela, como vocês podem ver, que representa a idade da Terra e os principais acontecimentos geológicos. Nós vamos perceber que, apesar da divisão ter uma forte relação com a biologia, nós vamos dar uma roupagem geológica, vamos trabalhar com as estruturas geológicas e as suas respectivas formações ao longo do tempo. Aqui eu apresento para vocês as principais eras. A era pré-cambriana, ou o momento pré-cambriano, dividido entre arqueozoico e proterozoico. Aqui nós não temos necessidade da questão do gênero, posso trabalhar com masculino ou com feminino. Aqui eu tenho a era paleozoica, misozoica e senozoica. Sempre com aquela concepção do mais antigo para o mais recente. Tudo começou há cerca de 4,5 bilhões de anos atrás. O início da era pré-cambriana. Quando a gente fala de pré-cambriano, nós vamos ter um período longo de 4,5 bilhões de anos a aproximadamente 545 milhões de anos. E o que isso quer dizer? Essa linha preta que você está vendo aqui, ela vai simbolizar, ela faz uma referência à vida invisível e ao surgimento da vida visível no planeta. Os fósseis mais antigos ligados à vida visível no planeta, eles são de onde? Eles são do primeiro período da era paleozoica. Era é um agrupamento macro, período é uma subdivisão dentro da era. Então toda vez que a gente fala pré-cambriano, é antes do cambriano, o primeiro período de uma era chamada paleozoica. Mas antes da gente entrar em mais detalhes, para você entender melhor essa divisão. Quando eu falo paleo, meso e senozoico, daqui para frente já é vida. A vida visível está presente no planeta. Paleozoica, vida antiga. Mesozoica, vida do meio. Cenozoica, vida recente. Para quem já estudou em biologia, aquela evolução, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, se enquadram aqui. Sendo que no pré-cambriano nós não tínhamos nada de vegetais. A vida era extremamente primitiva. Mal a presença delas, as antigas algas azuis, conhecidas como cianobactérias. Qualquer questão que eu ia falando da presença do ser humano pré-cambriano, é errado. O ser humano é algo muito recente no planeta Terra. Uma pergunta que geralmente os nossos alunos fazem é a seguinte. Se do vermelho para cima tudo é vida, por que divide paleo, meso e senozoico? Essa divisão guarda uma relação forte com as extinções em massa. Já tivemos uma aqui e uma aqui. Ao longo da sua história evolutiva, o planeta Terra já passou por várias extinções, em massa, inúmeras. As mais marcantes. O final da era paleozoica, um período conhecido como Permianium, mais de 80% das espécies do planeta desapareceram. Apesar dessa ter sido a maior, a mais famosa de todas, é a fronteira que separa o Cretáceo do Terciário, a famosa fronteira KT. Nesse contexto, foram extintos os dinossauros. Entretanto, a ciência não tem um consenso a respeito de como ocorreu essa extinção. Várias teorias são conflitadas, são discutidas, são debatidas. Você tem a teoria dos meteoros, teoria da mudança de gimnospermas para antiospermas, teoria da ruptura do ciclo envolvendo herbívoros, carnívoros e por aí vai. Quando a ciência não tem um consenso em relação ao tema, raramente esse tema estará presente na sua prova. Bem, voltando aqui, vamos trabalhar com a geologia. Ah, e antes, vocês podem perceber que isso nós chamamos de eras. Isso aqui são os períodos. Era é como se fosse uma década. Ela pode ser subdividida em anos ou ela pode ser agrupada em séculos. E esse agrupamento de eras é o que a gente chama de éon. O éon fanerozoico. Toda vez que você lê lá na sua questão fanerozoico, eu estou falando da junção do paleo, meso e senozoico. Fanerozoico quer dizer o quê? Vida visível. Vida aparente. É a partir daqui que a vida passa a ser visível no planeta. Apareceu lá na sua questão bacias sedimentares fanerozoicas. O que seria uma bacia sedimentar fanerozoica? É uma bacia que teve a sua formação iniciada no paleozoico, ela foi continuada no mesozoico e concluída no senozoico. Formação paleo, meso e seno, como nós havíamos estudado na aula de estruturas geológicas. Então, para a gente iniciar essa aula, é um agrupamento de eras, eras e períodos. Vamos trazer aqui os pontos mais marcantes para você ir bem na sua prova. Apareceu o pré-cambriano, primeira coisa que vem na sua cabeça, antigo. Pré-cambriano você associa sempre com algo muito antigo, com mais de aproximadamente 545 milhões de anos. E o que aconteceu de marcante? Bem, vocês perceberam que aqui eu notei arqueozoico e proterozoico, que a sociedade que tem a sua audiologia não usa essa expressão pré-cambriano desde o ano de 1988. Entretanto, as provas ainda é uso. Então, pode aparecer pré-cambriano, pré-cambriano, ou arqueozoico e proterozoico. No arqueozoico, a formação das estruturas mais antigas do planeta Terra, os escudos cristalinos. Então, apareceu o escudo cristalino, joga lá para baixo, antigo. Pré-cambriano. Final do pré-cambriano, proterozoico superior, formação dos maciços antigos. E para quem lembra da aula de estrutura geológica, maciços antigos são o quê? São as antigas cadeias montanhosas. Aqui no Brasil nós temos vários. Eu trouxe um exemplo aqui, de maciço antigo. Segundo os geólogos, a Serra do Espinhaço, na poção central de Minas, que é um dos maciços antigos mais famosos do planeta Terra, já chegou a 5 mil metros de altitude. Só que, cola comigo, isso é muito importante, nós vamos usar muito na aula de relevo. A estrutura geológica do maciço antigo é uma estrutura, o nome já diz, antiga, que foi bastante erodida, desgastada, e hoje se encontra o quê? Rebaixada. Então, nós não podemos confundir essas estruturas geológicas antigas, do pré-cambriano, com a era senozoica. Esse X conceitual cai muito. Eles gostam de associar senozoico a isso, ou o período terciário ao pré-cambriano. Não podemos cometer esse erro. Quando a gente fala de era senozoica, nós temos um período importante, o terciário. O terciário tem início há mais ou menos 65 milhões de anos. E quando a gente fala de terciário, você lembra da formação dos dobramentos modernos. Os dobramentos modernos, que na prova pode vir com o nome dobramentos terciários. terciários, porque foram formados no período terciário da era senozoica. São recentes, porque a formação começou há 65 milhões de anos, o que é recente geologia, e chega até os dias atuais. Hoje, a Cordilheira dos Andes tem processo de formação. Quando nós comparamos, acompanhe aqui comigo, uma estrutura geológica antiga, com a estrutura geológica recente, como se fosse a comparação entre Serra dos Pinhaços e Cordilheiros dos Andes, são dois dobramentos, um antigo, erodido e rebaixado. As altitudes hoje, aqui nos dobramentos de Minas Gerais, raramente ultrapassam os 2 mil metros. Ao passo que, na Cordilheira dos Andes, nós temos altitudes superiores a 6 mil metros. Vinde ou concagua, com quase 7 mil metros de altitude. Muito comum aparecer isso aqui na sua prova. Na Cordilheira dos Andes, a taxa de soerguimento supera a taxa de erosão. Já nos maciços antigos, a taxa de erosão supera muito a taxa de soerguimento. Se a erosão é maior que o soerguimento, vai predominar o rebaixamento. Se o soerguimento supera a erosão, predomina o levantamento. Ok? E aí você pode se perguntar, se aqui tinha 5 mil metros de altitude quando começou a formação, e hoje tem 2, para onde foram os 3 mil metros? Foram reduzidos? Não. Esses 3 mil metros de sedimentos que foram erodidos, foram transportados, acompanha aqui, esses sedimentos foram depositando, consolidando, depositando, consolidando, depositando, consolidando, e formando as bacias sedimentares. Chegamos a um ponto crucial da aula. Estruturas geológicas antigas, estruturas geológicas recentes, e estruturas geológicas intermediárias. Muito comum aparecer bacias sedimentares fanerozoicas. O que são as bacias fanerozoicas? Formação se iniciou no paleozoico, continuou no mesozoico, e chegou até o início do senozoico. São as bacias sedimentares do fanerozoico. E quando a gente fala de bacias sedimentares, aí você lembra da era paleozoica, e o período mais importante, quando eu digo o mais importante, o mais frequente em provas, que é o carbonífero. Era paleozoica, período carbonífero. Vai no radical. Carbonífero, carbono. Carbono, carvão. Era paleozoica, no período carbonífero, formação das jazidas de carvão mineral. E olha aquela associação que não é aleatória. Carvão mineral associado às bacias sedimentares. Muito comum você lá realizando, lendo o texto, realizando a questão, e você se deparar com a expressão terrenos permocarboníferos. São terrenos que foram formados na era paleozoica, entre o permiano e o carbonífero, e são terrenos ricos em carvão mineral. Ok? Bem, era mesozoica, o destaque triássico, jurássico e cretáceo. A presença dos dinossauros. E, por favor, não associe dinossauro com o ser humano. Tem um abismo de 63 milhões de anos que separam os últimos dinossauros e os primeiros seres humanos. Isso não pode acontecer. Você não vai falar que o ser humano correu do rex, nada disso. O ser humano não teve convívio com o dinossauro. São duas coisas completamente distintas. Dinossauros da era mesozoica. Ser humano da era cenozoica. Bem, em aulas anteriores, nós trabalhamos com a pangeia. É outro ponto interessante. A pangeia era a junção de laurásia e gonduana. O início da fragmentação da pangeia foi na transição da era páreo para o mesozoico. Quando eu falo início da fragmentação da pangeia, eu estou falando disso aqui. Laurásia e gonduana se separando. Gonduana se manteve unida ao longo do triássico por jurássico. Ou seja, os dinossauros andaram por onde hoje é a América do Sul e África. O Oceano Atlântico tem algo em torno, em torno, de 180 milhões de anos. Então, os dinossauros acompanharam essa abertura do Oceano Atlântico. Não é à toa que Wegener utilizou para comprovar a deriva dos continentes fósseis semelhantes em continentes distantes. Essas evidências paleontológicas foram utilizadas na teoria da deriva continental. Nós já observamos. Então, quando nós falamos de fragmentação da pangeia, ela começa aqui e é um processo que se arrastou ao longo da era mesozoica. Tudo bem? Mas, trazendo para as provas de geologia, o mais importante é você não confundir as estruturas geológicas recentes, dobramentos modernos, período terciário, era cenozoica, estruturas geológicas intermediárias, bacias sedimentares, formadas no palio, meso e cenozoica, estruturas geológicas antigas, escudos e maciços, da era precambriano, arqueozoico e proterozoico. Períodos importantes para sua prova, carbonífero, era paleozoica, carvão mineral, triássico, jurássico e cretáceo, os dinossauros, na era mesozoica. E no cenozoico, terciário, os dobramentos modernos, e quaternário, surgimento do ser humano. Lembrando que, ao longo da história geológica do planeta, nós, seres humanos, somos algo extremamente recentes, mas muito recentes. Se isso aqui fosse um ano terra, de janeiro a dezembro, nós provavelmente teríamos surgido nos últimos minutos, no dia 31 de dezembro. Então, alterações humanas, nesse planeta, que tem uma escala geológica de tempo muito ampla, geralmente são questionadas pelos céticos. Sobre coluna geológica, é essa a noção. Até a próxima. Fiquem com o quadro. Um abraço. Um abraço.